Um homem foi preso ontem em Três Pontas, no sul de Minas, suspeito de receptação. Segundo a polícia militar, foi o dono de um ferro velho que recebeu os produtos. Cinco sacos de fios de cobre queimados de procedência duvidosa. Ele se confiou e chamou os militares. No local que fica na rua Barão de Boa Esperança, os policiais encontraram o suspeito. E questionado, ele disse que comprou os fios de um eletricista por cerca de dois mil reais. Ele foi detido e levado para a delegacia. O eletricista foi ouvido e negou a venda. Em um vídeo, o cabo Moisés de Paula Prado, da polícia militar, deu mais detalhes. Vamos ver, balança aí. Nós recebemos a denúncia de que o autor teria adquirido esse material de procedência ilícita. E que, inclusive, no dia anterior, ele estaria se deslocando, provavelmente, para o barracão dele, para deixar o material. E ele teria avistado uma operação vítis policial. Aí na rua Barão de Boa Esperança, na saída para Campos Gerais. Que, inclusive, ao perceber a presença policial, ele teria retornado. Nós deslocamos até o barracão a fim de monitorar e deparar e ver se ele conseguia fazer contato com ele. Nós logramos ele localizar ele chegando no barracão. Abordamos ele, ele abriu o barracão para nós lá e a gente já deparou com sacos lá, contendo em seu interior, uma boa quantidade de fios de cobre queimado já. Ele nos informou que teria comprado de um eletricista. Aí, em contato com o eletricista acertado por ele, o eletricista disse que não teria comercializado. E que, inclusive, como ele trabalha arrecadando sobras de material de simples que ele faz, ele nem consegue juntar essa quantidade. No caso, que seria cerca de 112 quilos com casca, 112 quilos de fios com casca. Segundo informações do suspeito e do autor, esse material, depois de queimado, cairia para cerca de 80 quilos. Que ele teria adquirido por cerca de R$ 18,00 o quilo. E, diante das contradições, da informação dele que não se confirmou, aí a gente efetou a prisão dele e a condução para a delegacia.